Agora eu estou escutando a posição no meio campo. Eu trabalho apenas para jogar e quando a oportunidade aparece eu procuro dar o máximo de mim e colaborar o máximo com o grupo. Você tem altura. Se precisar no gol vai também, né? No gol nunca. Acho que a única posição que não tem condições é o gol. Mas o resto a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente procura sempre colaborar. Mas o grande problema do São Paulo durante um certo período foi Miller. Ele não sabia quando poderia estrear no São Paulo. Estreou, foi bem e agora já é titular. Todos são contentes, não porque a ansiedade era tão grande de estrear, não, de fazer uma grande partida e não seria melhor, não, estrear fazendo gol, gol da vitória. Então acho que eu fiquei muito contente, muito satisfeito. Espero sempre manter essa regularidade, não, esse futebol que eu sempre demonstrei no São Paulo. O gol foi muito importante? Até para mostrar que você voltou bem jogando um bom futebol? É, claro que é importante que você volte, não, com personalidade, com tranquilidade também para fazer aquilo que você gosta e poder responder, não, a torcida, os companheiros, os dirigentes, porque eles contrataram e porque eles conferem no futebol. Qual é a frase que marca essa volta do Miller ao São Paulo? Qual a frase? Eu voltei agora para ficar. Qual a frase? Qual a frase? Qual a frase? Qual a frase? Qual a frase?